Gente, boa tarde, boa tarde Nelsinho. Boa tarde, Davi, boa tarde, gente. E aí, estamos aqui na Nelson Fiore Veículos, ela já que só compra carros. A primeira loja especializada em comprar o seu carro. Boa, não importa a marca nem o modelo. Davi estava demorando porque tinha uma cliente aqui que você viu que retornou para vender mais um carro. Legal, hein? Gente, você que está assistindo, nós compramos carro aprovado, aprovado com restrição e reprovado. Ah, Nelson, como assim? Você pegou o seu carro, foi trocar numa loja, numa concessionária, enfim. Chegou lá, fez a perícia no teu carro, pum, provou com restrição ou reprovou. A concessionária normalmente lhe pagou 20, tá? Ok, ok. Mas tem 20, tá bom. Olha, vai chamar você, vai falar, puta, aprovou com restrição. Não é o mesmo valor, até porque para comprar um carro batido não é a mesma coisa de você comprar um carro. Sim, alguma é. Aí vai negociar contigo, pago 16. Ah, tá bom. Nessa hora, você lembra de mim. Vem aqui na Nelson Fiore. Liga para mim. Pelo menos me dá a oportunidade de te falar o meu preço. Sem dúvida. De repente está bem próximo daquilo que eles te pagaram inicialmente dos 20, a gente acerta. Então, gente, aqui é a Nelson Fiore que está esperando para comprar o seu carro. E aqui tem os três passos. Perícia, banco e cartório. Muito bom. Chegou aqui, ó. Quem que é a mulher de dinheiro aqui? A Luciana. Pronto, chegou aqui e falou, Luciana, precisa me pagar. É na hora. Isso aí é uma loja. Perícia, banco, cartório, acabou. Que a família que trabalha na Nelson Fiore, que está na Constituição que não me deu. 5-7-2. Telefone. 9-7-4-0-4-0-9-90. Espera aí, não consegui anotar. Código 13, 9-7-4-0-4-0-9-90. Chama agora no WhatsApp. Pode chamar. E lembrando, hein, aqueles carros que nós estamos comprando durante a semana tem mais novidades. É verdade. Os carros aqui não são baratos, não. É barato opaca. Aqui é barato opaca, mulher. É barato opaca mesmo. Segue a gente no Instagram, que aqui é barato opaca. Fê esse Instagram. Gente, só carrinho bom e selecionado. Filé. Vem pra cá. Quer vender seu carro? Vem pra cá, Nelson Fiore. Valeu.